Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? São Teodoro Estudita, monge de Constantinopla no século I, exortava os seus filhos espirituais. Meus irmãos, pais e filhos, desempenho-me uma vez mais do meu dever recordar-vos a doutrina. Aquele que cumpre as suas tarefas com zelo e é cuidadoso nos serviços que lhe foram confiados, seja também um trabalhador irrepreensível, como se servisse a Deus e não aos homens. Assume das tarefas mais pesadas, rejubilando por velar sobre o próximo, sabendo que lhe está reservada uma grande recompensa nos céus. Qualquer que seja a tarefa, pequena ou grande, que tivermos empreendido, em corrida e cessante, e num desejo inextinguível dos bens eternos, suportemos todas as coisas, com valentia e bom humor. Realizemos todas as coisas, por inspiração divina, perdoando-nos mutuamente, cheios de ternura uns pelos outros, a ponto de cada um desejar dar a própria vida pelo seu irmão, no espírito e na carne. Deixe o seu like, compartilhe. Liturgia diária. No Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos de 7 a 10, encontramos um outro texto que é próprio do evangelista Lucas. No contexto do Novo Testamento, era comum se ter escravos ou servos. Eles viviam no seio da família, participavam da vida do grupo, embora em posição social inferior. Ora, o que se espera de um servo? Que ele cumpra suas obrigações. É neste contexto que devemos ler a parábola do Evangelho. Jesus diz, Se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo, vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado, prepara-me o jantar, singe-te e serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado, porque fez o que lhe havia mandado? O que Jesus queria nos dizer ao narrar um acontecimento cotidiano de um servo? Sua intenção era ensinar que Deus nunca precisa ser grato a nós. Não importa o quanto façamos por ele, nunca poderemos colocá-lo em dívida conosco. Tudo o que oferecemos a Deus é um ato de retribuir-lhe uma pequena porção do que ele já nos deu. É bem preciso que nos lembra o prefácio quarto para as missas do dia de semana. Ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedeis o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, o vosso Filho e Senhor nosso. Deus não está obrigado a fazer nada por nós, porque vivemos uma vida de retidão. Muitos imaginavam ou imaginam, e provavelmente podemos encontrar nesta lista alguns fariseus que, cumprindo os preceitos legais, isto é, as leis, Deus lhes devia salvação. Observamos isso na cena do fariseu e do publicano orando no templo. A oração do fariseu dá a impressão de que Deus devia estar profundamente grato entre tantos negligentes por ter uma pessoa tão boa como ele. Essa teologia é chamada de teologia da prosperidade, e está muito presente em alguns grupos cristãos. Nós precisamos tomar cuidado, pois muitos acreditam que quando fazemos algumas orações ou praticamos algum ato religioso, Deus está obrigado a fazer algo por nós. Todo o nosso viver do Evangelho não é um elogio a Deus. Pelo contrário, nunca podemos ser gratos o suficiente a Ele por nos mostrar o caminho da verdade e do amor, da liberdade e da felicidade que Jesus nos ensinou e por nos dar a graça de trilhar o seu caminho. Com Deus, toda a nossa doação é apenas uma retribuição imperfeita e parcial. Assim, continua-nos sendo válido aquilo que Jesus nos afirma no final do Evangelho. Também vós, quando tiver despeito tudo o que vos mandaram, dizei, somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Vamos sentar? Deus meu Pai, uma coisa que eu gostaria de ouvir de vós quando eu chegar ao céu é este elogio. Tu cumpristes a tua obrigação, entra na alegria do teu Senhor, mas para eu receber esse elogio preciso muito da vossa ajuda, preciso saber distinguir a vossa vontade para não cair no engano de só fazer a minha. Jesus de Nazaré tinha um único objetivo, fazer a vossa vontade. Assim ele disse e assim ele cumpriu até o fim de sua vida, quando pregado na cruz e já sem forças, reclamou. Tudo está consumado. Depois, porém, num último esforço, entregou seu Espírito em vossas mãos, num gesto de submissão total. Ele fez tudo bem feito, Ele cumpriu a sua obrigação. Pai Santo, dê-me a graça de cumprir como Ele bem a minha missão, para que alegremente eu mereça receber o grande elogio. Vinde, bendito do meu Pai, pelo dever cumprido. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.